Salve, salve rapaziada pra quem me conhece, eu sou o Saulo e hoje tá um ângulo meio diferente, tem uma pessoa feia aqui no lado direito do seu monitor Porque hoje vamos jogar aí que vocês esperem muito, que é um competitivo no CS Como vai funcionar esse competitivo? A cada vez que eu morrer e a cada vez que o Ian morrer, provavelmente o Ian vai morrer todos os rounds Então 30 caixas já é certa de eu abrir, porque cada vez que eu morrer e cada vez que o Ian morrer eu vou abrir uma caixa Eu vou morrer assim umas 10 vezes e o Ian vai morrer toda Então mais ou menos 40 caixas iremos abrir esse vídeo Mas eu acho que eu não morro Todas não? Não 29 25 25 ele garante Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça já, deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo Antes de irmos para o CSGO para jogar esse competitivo e abrir as caixas Inclusive eu vou abrir as caixas da nova operação, a caixa da T fragmentada, ok? Estamos aqui no CSGO.net com 925 dólares E se você quiser depositar aqui no CSGO.net, que é tipo milhões de vezes mais chance de ganhar uma faca ou uma luva do que no CSGO na Valve Quantas vezes você já viu eu ganhando faca ou luva na Valve? Eu nunca vi Você nunca viu ao vivo assim? Não, não vi não Você nunca viu parando no ícone dourado já no CSGO.net, você já viu eu ganhando item da hora? Então pra você ver, CSGO.net é o caminho O link do CSGO.net tá aí na descrição Aí se você quiser depositar dinheirinho aí pra tentar ganhar uma skinzinha louca Aí você clica aqui no botãozinho verde, vai tá aqui ó, pra você depositar utilizando um código promocional Você coloca o código promocional SAULO68, você vai ganhar 25% de bônus no depósito Ou seja, depositou mil dólares e ganhou? 250 Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin Se você quiser depositar por boleto, que pros brasileiros é um pouco mais fácil, você clica em viajo 2AP, seleciona o boleto, utiliza o cupom do saulão e embaixo coloca o valor que você quer depositar Ah, e outra, você utilizando os meus cupons no CSGO.net, você participa de sorteios mensais E o sorteio do mês de fevereiro é simplesmente uma M9 LORI de R$2.650 Você pode participar do sorteio utilizando desde o cupom SAULO51 até o cupom SAULO68 Quanto mais cupons você usar, maior a sua chance de ganhar Então tipo, se você usar o SAULO68 até o SAULO60, você vai ter todas essas chances de ganhar, entendeu? E aí depois é só mandar print lá no formulário que você usou o cupom, pronto, tá participando Você se considera um especialista em esportes? Aposte em BATS.net Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora, link na descrição Então vamos lá, R$925 Feio, eu vou abrir já logo 10 vezes a minha caixa, mano Porque a minha caixa é pica, tá ligado, né? Minha caixa é braba Vou baixar aqui um pouquinho o volume Quer apostar quanto vai vir em Profit? Ah, Dragon Lory! Mas quanto que veio valendo? R$21 Vamos sortear essa WP Neonor pra galera? Nesse vídeo? Ela é da hora essa WP Neonor, hein? Pra você participar do sorteio dessa AWP Neonor de R$29, basta você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, comentar a hashtag Neonor e o seu trade link do lado Tá dando algum erro aqui na hora de eu retirar essa AWP Neonor? Mas não tem problema, eu vou vender ela e vou comprar uma na Steam aqui ao vivo pra vocês Porque o bagulho é louco, tá dando problema É ao vivo, ao vivo Ah, Neonor aqui, ó Neonor Tá feito Pegar ainda uma... Testado em campo Tá comprado A primeira que apareceu eu já logo comprei Então essa AWP Neonor que eu acabei de comprar e tá aqui no meu inventário Vai ser sorteada pra vocês daqui... Ó, no dia 21 de fevereiro É... Após as 8 da manhã Dez vezes a Speed Award Ganhou uma Blaze! Deu Profit bom agora Vamos fazer um contratão, Ian? Primeiro vamos colocar as 10 skinsinhas... 200 dólares no contrato 340 dólares Vamos jogar Vamos jogar, melhor Só pra explicar pra vocês também Eu vou jogar com o Ian no time O Ian no caso é Oro 3 Eu tô Águia 2 E vou completar o time com inscritos Aí, Saulão, eu gostaria muito de jogar com você Como é que eu faço pra jogar com você? Fica ligado nas minhas redes sociais que eu sempre chamo inscritos lá É... Twitter e Instagram Então os arrobas estão aí na descrição Mas os ambos arrobas é... Arroba canal do Saulo com dois L Saulo com dois L Aí entrou todos inscritos Entrou aí, ó Já vou mandar um salve Azar, Chris e RodziFPS Vamos que vamos O Ian só joga Dust2 e Mirage Ele não sabe jogar nenhum outro mapa Não sabe Não sabe Sabe onde fica o Peru? Sei Onde fica o Peru? Ah, eles não vão falar, né É... Viu? Ele não sabe onde fica... Ó, Peru! Vamos esperar entrar aqui então E as caixinhas que eu vou abrir já tá aqui no esquema, ó Mais novos Aí... São as caixas que eu ganhei fazendo... Upando as estrelas Se você assistiu o vídeo de eu fazendo um contrato de trocas pra tentar ganhar a Gangneer Você viu que eu ganhei essas caixas tudo E eu vou abrir elas hoje pra tentar ganhar uma faquinha bem nice Ô, o vídeo já tem 20 minutos O Adriano tá fudido pra editar Se fudiu Ó, ganhando ou perdendo esse comp? Aí eu vou postar do mesmo jeito É B, é B, é B, é B, é B, é B Todo mundo B Nossa, já morri B, já morri Vou ter que abrir uma caixa já Bem louco Boa! Você morreu, Ian? Morreu? Não morreu? Carai O Ian não morreu, então é só uma caixinha Fazer a estratégia do macaco louco agora Mas você não viu do que jeito Foi humilhante Não, mas foi humilhante Peço desculpa pela cena Sendo lamentável Mas foi necessário morrer dessa forma Pra ganhar a faca Eu dei 3 tiros de 12 e acertei um total De 0 tiros Quase que veio em outra C4 nós Ah, eu só morro, mano Morreu também? Não, Ian Eu tô aqui só pra abrir as caixas, entendeu? Porque ontem eu matei 30 Olha o Ian Quantos que eu matei ontem? E quanto que foi o jogo? 15 a 15 A gente empatou porque você foi Nilba Tem terceiro, velho E eu era a patente mais baixa do time O Ian já morreu, já tenho que abrir mais uma caixa Que bosta Pedra, pedra Mano, eu achei o nome da sua desertiva ofensiva O último tá pro L Boa, cara Acho que pode ter ido B, mano Me derrubaram aqui Janela, mano Janela, janela Duas caixas Aqui eu vou abrir no modo rápido mesmo Só porque, né? Bora Quer outra Eu achei que o cara tava olhando, mano Já vou ter que abrir duas aqui Eu tava na sua tela Você pinou todo o susto Você não acertou Um Acertei um Tem meio Me lasquei Menos 81 no meio Mano, vem faca aí pra eu ficar feliz, vai Uma faquinha Só, só uma faquinha Eu tô jogando igual um bot, mano Mas que engraçado o vídeo, né? Eu tô jogando igual um Legal Menos 73, mano Mas eu levei um que... Ah, nem ferrando Menos 32 Aí, ó, faca Ó, olha pra câmera Fica olhando pra câmera É faca 3, 2, 1 3, 2, 1 Vai rápido, vai rápido, rápido O Ian não consegue comprar as coisas rápido Ó, ó Vem pra mim Não, não, não Vem, vem Vem comigo Vem comigo Vem comigo Você vai morrer Você vai morrer Não Não Ah, meu Deus Vou ter que abrir uma caixa Viu, vai sair faca Vou olhar Opa Caverna Ah, velho Último tá pro meio, eu acho Como é que ele sabia Esse desgraçado Ele ia pegar na faca, mano Mano Eu só tô me ferrando no jogo Me ferrei no CSGonete Me ferrei nas ca... Mano Eu não... Você é louco Hoje não é meu dia, não Vou deitar e dormir Porque tá foda Ó, nem o Vazel Tá acertando pra quebrar, mano Que merda, hein O que? Que? Para que comigo só tá com o Vila Pega a minha cota Boa Morri Menos 90 Na caverna Tá onde é o C4B? Demora, tô colando Nem vi os caras Você morreu, né, Ian? Morri Tem que abrir a caixa do desgraçado Do Ian Que tá aqui só pra fazer o abiccate, né? Eu adoro... É, ué Esse era o objetivo, né? É isso aí É rápido Eu não quero nem ver Não morre, Ian Não morre, Ian Não morre, Ian Mercado, Ian Ali Do outro lado Vai ser level 20 Mas ia ser um dia É, rala, ruxa Ruxa, ruxa, velho Ruxa, ruxa, velho Ah! Uh, uh, uh Tava ruim Agora parece que piorou Ah, cara Esse filme vai dar tempo de pegar Ficar falando Eu morri aqui Não prestei atenção No bagulho Né, o... Você acredita O cara me pegou pelas costas, mano O cara chegou atrás Me matou Não consegui nem revidar Nesse round Foda, mano Tem alguém no L? Não, né? É Menos 50 L Só tá eu Ah, já era Tem L? Isso é muito ruim, velho Menos 50 no rato São longuinho ou são longuinho? Me dá uma faca que eu dou 3 pulinho Não Não funcionou nem com o são longuinho Fala, não me diga Peguei boa Vê se ele tem Misericórdia Não adianta, cara Eu não consigo jogar nesse Coisa aqui, não Pariu Ah, e aí? Você tava vendo na tela? Chegar pra plantar, hein Da onde? No meio da smoke? Sério que o cara Matou nós dois? Porque eu tava mirando E o cara sentou na frente Eu falei Ah, cara, não Já desisti Não vai vir faca mesmo, não Menos 72 na liga Não, o Ian já morreu também Já vou abrir a caixa dele aqui Que isso? Não é smoke? Esses caras tão de wall, Ian? Não, isso aí não existe Não, isso aí não existe Já foi no meio daqui Mano, tô achando que os caras tão de wall Você viu o jeito que o cara abriu em mim? Não, grava com a rodada que foi Pegar o jeito que o cara me matou agora Absurdo Morreu rapazes Que maluco Que maluco Que maluco Que maluco Cabecinha tem Ah 50 cabecinha 50 cabecinha Eu caí de patente Caiu? Cai O Ian me derrubou, mano Derrubei não? Você jogou maior mal nessa Eu joguei mal nessa Eu jogo assim normalmente? Não Vou abrir mais 10 aqui Só de zoeira Ó Ó Testado em campo Está de track 59 reais em adesivo Vamos tentar ganhar a Dragon Lore Se eu ganhar a Dragon Lore Eu colo lá no bagulho, mano Essa WP aqui é de vocês Para quem não sabe ainda Deixa o like Se inscreve no canal Comenta a hashtag Neonor E o seu trade link do lado Para ganhar essa WP aqui Mano, eu só me ferrei hoje Eu venho nessa Tchau Falou, galera Não Acabou no tchau Acabou no tchau? Não, eu falei tchau Acabou, Adriano Já puxou Ai, falou Tchau Tchau no coração Tchau